Salve aí rapaziada, suavidade, tranquilão. Então rapaziada, como eu tinha falado que eu ia começar a comprar umas pecinhas pra moto, certo? Eu comprei o retrovisor da F800, mas mano, se liga, vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo essa câmera aqui. Lancei o retrovisor, certo? Olha, retrovisorzinho, bala. Mas se liga aqui rapaziada. Comprei a linha Premium, molecada. Comprei a linha Premium, é a mais cara e já perdeu a parte de cima ali da tampinha do retrovisor, mano. Só estresse. Então rapaziada, o que eu vou fazer aqui hoje? Vou mandar uma água na bicha porque ó, tá só o barro, mano. Já tem até uma sombrinha aqui, tá ligado? O que eu falei no último vídeo, que tava caindo água aqui, mano. Tá acabando, mano. O mundo parecia que ia acabar de tanta água que tá caindo, meu irmão. Nunca vi chover tanto assim, não. Duas semanas direto. Então, família, eu vou pra sombra aqui pra eu falar com vocês. Vou meter uma água, como vocês podem ver. Uma tinta derrotada no barro. E é isso, família. Vou gravar um pouco aqui pra vocês. Certo então, rapaziada? Já vou pedindo aí pra vocês deixarem o like. Se inscreve aí, que agora é só conteúdo brabo. Tamo junto. E a gente vai usar o Piscalerta nela. Vai sair em outro vídeo. Talvez eu solto até hoje também. Mas eu vou lançar o Piscalerta. Vou meter uma cheia, irmão. E vou ensinar tudo. Todos os conteúdos. Todas as coisas que eu fizer nessa moto, família. Eu vou postar pra vocês aí, certo? Então, já fica ligadão no canal. Já se inscreve aqui aí das notificações, que vai ser bala. Certo? Então, vou bater uma água nela aqui. Porque tá que é barro puro, mano. Então, acompanha aí. Só salve. É, rapaziada. Desenrolar isso aqui com a mão só é brabo, hein? Destruir as plantas do meu pai, que vai falar que não é uma puta. Vou meter água. A água tem dia que tá numa pressão danada. Tem dia que tá... Olha. Mucho, mucho. No sol é brabo de gravar, hein, rapaziada. No caso, mano. Na hora do almoço, assim, é brabo. Tô correndo atrás, rapaziada. Tô correndo atrás, mano. Gravando uns videozinhos aí. Que é na hora do almoço. Você tá doido. Bateu uma água pra tirar o barro. E essa água tá muito fraca, mano. Não existe. Aqui é barro puro, a dona... Ah, é, rapaziada. Vamos... Vamos escolher um nome aí pra... Pra cavernosa. Vamos lançar um nome aí, filho. Deixa aí nos comentários aí o nome que vocês querem. Querem. O nome que tiver, mais comentário igual, eu vou soltar nela, tá ligado? Vou lançar até o adesivo. Pega. Rapaziada, vou adiantar aqui. Daqui a pouco eu volto. Aí, rapaziada. Dá uma atenção nesse shampoo aí. Esse shampoo aqui é bala demais, família. Ih, rapaziada. Não tem nada demais pra lavar a moto, não, mano. Eu lavo com isso daqui, ó. Certo? Escovinho, um paninho pra esfregar a moto. E um espuminho pra dar uma passada ali onde... É de ferro. Então, vamos bater a água, meter marcha. Aí, rapaziada. É outra moto. Se liga no tanto de barro que tinha. Se liga. Então, rapaziada. Isso daqui é o que eu chamo de batida d'água de hora de almoço. Tá ligado, rapaziada? Você dá uma batida d'água na hora do almoço, filho. Já melhorou pra desgraçar. Isso daqui não é aquele trato que a gente dá, não. Tá ligado, família? Isso daqui é só pra tirar mesmo o grosso pra não ter problema. Aí, rapaziada. Se liga. Eu nem filmei, ó. Já lancei uma alta temperatura aqui no cano preto fosco, tá ligado? Só pra ficar naquele naipão, meu irmão. Se liga. Aqui, agora eu vou mostrar pra vocês com mais detalhe, ó. O tampinho. O bagulho já vem ferrujado, família. Se liga. Que doideira. Mano, demais é isso. Olha só. Essa daqui é o que eu chamo de batidinha d'água de hora de almoço, filho. Então, eu vou passar agora no pretinho e jogar um paninho em cima. Só aquele tapinha, filho. Aí, rapaziada. Dá uma atenção. A moto pode estar suja, filho. Ficou mais ou menos. Mas já dá um tapinha aqui, ó. No pretinho. Pan. Já era, filho. Nova de novo. Sem muito estresse, sem muito mistério. Tinha até esquecido. Depois de pronto, ó. Olha o brilho. Aqui, meu filho. Depois que existisse isso aqui, ó. Esquece. Olha só que brilho. Você tá doido, filho. Tá nova outra vez, ó. Ah, pera. Aqui, ó. WD agora pode começar a patrocinar a nós, né? Você tá doido. Dá atenção no brilho. Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Já deixa o like aí. Se inscreve no canal, certo? E marcha. E aí, ó.